Oi, tudo bem? Valéria Tanuri aqui do Programa Vida Digital. Eu sou uma empreendedora. Vocês sabem o que significa ser um empreendedor? Bem, ficando um dicionário informal dos significados, até mesmo os dicionários que as pessoas procuram aqui no Google, você deve procurar, o que é ser um empreendedor? É aquela pessoa que toma uma iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio. É aquela pessoa que sabe identificar algumas oportunidades e transformar em uma organização bem lucrativa. Empreendedor tem que ser criativo, inovador, arrojado. Só que todas essas características tem que ter um ponto fundamental. Você tem que montar estratégias para você conseguir chegar no seu futuro desejável como empreendedor. Você sabe determinar como você vai mostrar seus produtos e serviços dentro do mercado. Você tem que estabelecer metas. Metas. Eu falo disso nos meus vídeos falando sobre metas. A importância de você estabelecer metas. E metas reais, com o pé no chão. Não é para você ficar sonhando, nem nada disso. Você tem que ser bem, bem, bem realista. Você tem que ser líder. E muita gente é empreendedora individual. Eu sou empreendedora individual. E nós somos, normalmente, chefe de nós mesmos. Imagina como é mais complicado você ser chefe de você mesmo. Você tem que determinar os seus horários. Você tem que determinar o que você vai fazer. Que horas você vai ter para fazer o que é preciso para seu empreendimento dar certo. Então, empreendedor individual. Empreendedor é ser criativo, inovador, arrojado. Criar metas, seguir processos, ter estratégias e ter muita disciplina para saber onde é que você quer chegar. Tá bom? Agora, nós temos um empreendedor individual, como eu falei que eu sou. Eu sou chefe de mim mesma. Eu faço o meu dia, o cronograma do meu dia. E a gente também tem um novo mundo que chama o empreendedor digital. O empreendedor digital é aquela pessoa que oferece os produtos e serviços através aqui da internet. Com o objetivo de ter lucro. Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Essa história de não ganhar dinheiro é tudo mentira. Todo mundo precisa ganhar dinheiro para super viver, para pagar as contas. Mas tem jeito de você não ficar preso só em pagar as contas. Você tem formas de fazer. E o mercado digital, hoje em dia, oferece muito isso. Você pode montar um e-commerce, que é exatamente você fazer venda de produtos físicos mesmo pela internet. Lojas, através de você fazer divulgação das suas lojas, divulgação dos seus produtos. Se você é artesã, se você é uma terapeuta, você também pode ser uma empreendedora digital. Se você é um artesã, você pode fazer com que as pessoas conheçam os seus produtos. Se você é terapeuta, você pode vender aqui, ser uma empreendedora digital. Empacotar o seu conhecimento. Um e-book, mini curso, podcast, vídeos, cursos online. Tudo isso também você pode fazer com que o seu conhecimento seja compartilhado. E ajudar milhares de pessoas. Porque muitas vezes o empreendedor, as pessoas falam, mas o que é que se você é empreendedora digital? O que é isso? É muito complicado. Não. Tem um método, tem gente que ajuda isso. Tem que ter um passo a passo. Você tem que pensar de uma forma mais profissional em relação a isso. criar metas, qual é a sua missão, sua visão, as metas, as estratégias. Como que você pode fazer isso dentro da internet. Então, você pode trabalhar com o link patrocinado, trabalhar com as redes sociais via e-mail. E é muito bom. Então, meu vídeo, eu termino por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Espero que você esteja um empreendedor. O Brasil, eu acredito que vai ser mudado através do empreendedorismo. Eu acredito muito nisso. Nós somos pessoas criativas, resilientes e acreditamos que tudo pode melhorar. O empreendedor tem uma coisa fundamental. Que tem que ter sonho. Se você não sonhar, se você não acreditar que você vai conseguir o melhor, você não segue em frente. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Assina meu canal aqui do YouTube, dá um joinha, compartilhe com a pessoa que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê em breve. Um beijo!